Eu estou grávida do Petrúquio. Eu estou farta de saber. Como sabe? Nunca lhe contei. Faz poucos dias que eu acabei de saber. Não importa, eu fiquei sabendo. Está acabado. Mas, enfim... Grávida do Petrúquio. Pensa que algum dia eu quis ficar grávida para ficar gorda, com a barriga grande. Querida, eu prefiro ser bela. Pois saiba que agora eu tenho um laço com o Petrúquio que nenhuma maldade sua vai destruir. Para de conversa. Chega! Sai da minha frente, vai. Sai da minha frente e eu não respondo por mim. Catarina, o que ouve? É com você mesma. Sai da minha frente! Periquita. Minha periquita. Não sabe a tristeza que sinto em te ver assim. Na cama. Ô céus! É o que eu não daria para te ver com saúde. Com atrocha de roupa brigando comigo. Eu quero que você viva, Joana. Viva. Não me deixe sozinho nesse mundo. Por favor. Eu estou com o professor preso de novo? Eu mesma vi, Bianca. Ele estava com o revólver na mão. Não é verdade. Não é possível, Catarina. O professor seria incapaz de pegar um revólver. Eu conheço ele. Você se esquece que eu estava lá, Bianca? Que eu vi. Bianca! Você acha que eu seria capaz de inventar uma história dessas? Não, Catarina, não. Você é a única pessoa no mundo incapaz de inventar uma história dessa. Meu Deus, mas deve ter outra explicação. Bianca, foi um assalto! A Joana levou um tiro. Está entre a vida e a morte. Você acha pouco? Eu quero ver o professor. Bianca, ele está preso. Eu não preciso ouvir dos lábios dele tudo o que você me falou, Catarina. Então dê um jeito de sair pelos fundos. Eu vou brigar com a Marcela. Enquanto eu estiver brigando, você sai correndo. Obrigada, Catarina. Nem sei como agradecer o que você faz por mim. Eu devo estar doida de permitir que você veja o professor nem que seja na cadeia. Mas você tem que certificar por você mesma. O professor é o culpado, Bianca. Ele está preso. Foi preso em flagrante. O professor é culpado. O que veio fazer aqui, Catarina? Me afrontar? Vim rir de você. Rir de mim? Que bela figura você faz. Enquanto você fica aí se posando de grande dama, o seu marido está sendo assaltado na casa da Joana. A lavadeira. Que embora mesmo sendo lavadeira, para mim ela é muito mais dama do que você. Quem é que está falando? Quem é que está falando? Você? Que é um poço de grosseria? O que veio fazer aqui, Catarina? Quer falar alguma coisa comigo? Eu vim lhe dizer que eu vi nos olhos do papai que ele ama a Joana. Ele pode até ter se casado com você, mas ele ama. Não é a você, é a Joana. Você pode ter tudo. Você pode ter joias. Você pode ter dinheiro. Mas você não tem amor. E nunca terá, Marcela. Você é uma coitada. Você é uma coitada.